Você conhece a prima do Sherlock Holmes? Não? Então vem comigo que eu vou te apresentar ela. Olá, pedidinhos da Tixamarela. Tudo bom com vocês? Como é que tá do lado daí? Aqui desse lado eu li O Ladrão de Corações, da Karina Haidt, que é o segundo livro da série América Rambulho, que começou como maravilhoso. A Dama Perfeita, se você não leu esse livro, por favor, vá ler, porque ele é totalmente fora da caixinha e tem resenha dele aqui no canal já pra vocês. E aí, se você não leu meu primeiro livro, nesse livro ocorre um roubo, uma joia, ela desaparece e ela vai aparecer em um lugar contanto quanto inusitado. E a nossa protagonista do Ladrão de Corações é a Polly e ela é prima do Sherlock Holmes. Ela não deixa nada desejado pro Sherlock, porque ela tem uma memória impressionante, fotográfica, que nem ele, entendeu? Adora decifrar enigmas, vive com a cara em casa dos livros. É a prima dele. Só que, no caso, o Sherlock mora na Inglaterra e ela mora na Alemanha. E aí, o que que acontece? A Rory descobre quem é o ladrão. E quando ela descobre quem é o ladrão, é simplesmente um marquês. Por que raios um marquês está roubando outros nobres da Alemanha, não sabemos, né? Só que quando ela descobre o ladrão, o que que ela faz? Chama a polícia, né? Óbvio que não. Uma dama da sociedade vai fazer o quê? Vai lá confrontar. É óbvio que mulher com libertino em um lugar escuro vai dar o quê? Um escândalo. E como é que se resolve escândalos nessa época na sociedade? Casamento. Então, dessa forma, a nossa detetive se vê casada com um dos maiores libertinos da Alemanha. E aí, a gente entra numa mistura de Bridgertons, né? Porque você tem aquela áurea toda, né? Da Alemanha, da época dos Kizar. Eu nem sabia que a Alemanha tinha que usar. Vai dentro de conversa, né? Eu fui aprendendo essa série. Eu pensei que o Kizar fosse só na Rússia. Como aquele filme da Nicole Kidman com o Tom Cruise, é de olhos bem fechados. Por quê? Porque um libertino começa a frequentar um clube no estilo de olhos bem fechados. E aí você pensa que a nossa protagonista vai ficar Ó, meu Deus! Eu estou aqui, em casa, enquanto ele está lá na libertinagem. Não! Ela resolve ir pro clube também. E aí você acha que ele fica Meu Deus! Minha mulher está no clube! Ele adora. E é com esta mistura de Bridgertons e de olhos bem fechados Que nós vamos ter o desenvolvimento do romance deste casal E vamos descobrir por que ele vive arrombando a casa dos outros. Esse segundo livro não é tão bom quanto o primeiro. O primeiro é realmente sensacional. Por favor, leiam. Mas esse segundo, como todo livro de série, dá uma caída, né? Porém, ele abre um gancho muito interessante pro terceiro livro Que é esse aqui, que vai sair em dezembro. Se você está vendo agora, vai sair agora no próximo mês, que você já viu. Vai lá e capa ele na Amazon. Que é o relacionamento interracial, né? Porque trata-se... O protagonista desse terceiro livro é um rapaz negro e norte-americano. Então, já gostei porque vai sair da caixinha igual o primeiro livro. Na verdade, eu tenho gostado muito dos livros dessa menina. Inclusive, eu acho que eu vou fazer uma Karina Flix agora no final do ano. E você? Já leu o primeiro livro e gostou? Vai ler esse segundo? Tá no seu ojo pelo terceiro? Deixa tudo aqui nos comentários, tá bom? E se você souber de mais livros que saiam da caixinha de romance de época como esse, por favor, também deixa aqui nos comentários porque eu tô nessa vibe. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!